É por te amar Vivo a chorar E o meu coração tão desiludido É por te amor, é por te amar Por te amar e não ser correspondido Que eu vivo a sofrer, vivo a chorar E o meu coração tão desiludido Não faz assim, não, não Me tira da solidão Me dá o amor que eu preciso Me leva pro teu paraíso Não faz assim, não, não Me tira da solidão Me dá o amor que eu preciso Me leva pro teu paraíso É por te amor, é por te amar Por te amar e não ser correspondido Que eu vivo a sofrer, vivo a chorar E o meu coração tão desiludido Eu não sei por que de te querer tanto Se você nem sabe que eu existo Você é culpada desse meu pranto Mas mesmo sofrendo eu não desisto Te amar assim, sei que é loucura Se eu pudesse Se eu pudesse já tinha te esquecido Eu não sei por que de te querer tanto Eu não sei por que de te querer tanto Eu não sei por que de te querer tanto Vem me dar amor, vem ficar comigo Não faz assim, não, não Me tira da solidão Me dá o amor que eu preciso Me leva pro teu paraíso É por te amor, é por te amar Por te amar e não ser correspondido Que eu vivo a sofrer, vivo a chorar E o meu coração tão desiludido Não faz assim, não, não Me tira da solidão Me dá o amor que eu preciso Me leva pro teu paraíso Não faz assim, não, não Me tira da solidão Me dá o amor que eu preciso Me leva pro teu paraíso 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 O que é isso?